Oi e fala galera do canal se você ainda não é inscrito já se inscreve aí beleza aí estou aqui com mais um vídeo de anime vanguardas é galerinha anime vanguardas e hoje estou trazendo aqui mais um vídeo para vocês mais um vídeo incrível um vídeo sensacional muito bom que hoje esse vídeo aqui vai ser muito bom muito incrível porque a gente porque é significar bem é significativo né é esse vai ter novos códigos para você gente esse novo código eles esses novos código vai te ajudar a ter já tu level 7 a ter muitas gemas e muitas gemas você consegue pegar os melhores personagens tipo peguei aqui a personagem chá em aí vocês conseguem evoluir ele se vocês quiserem claro obviamente né e agora eu vou clicar aqui em unidades eu tô com 1535 se você quiser que eu trago mais vídeo aí de necessariamente a gente mais vídeo de necessariamente aí é de como vocês conseguem muitas gemas grátis fora os códigos sem ser os códigos sem colocar código beleza vocês só precisam comentar aí nos comentários hashtag eu quero para me trazer dicas incríveis de como farmar a fecar como conseguir muitos mas muita muita mesmo olha aqui olha aqui só a gente já gastei aqui mil gemas e sempre só consigo por quê porque aqui você tem que ter os bust esses bust aqui super super long que 35 37.5 de long que vocês conseguem mais fácil os personagens beleza sem mais relações em cima da longa já vamos clicar em codes vamos clicar em códigos aqui rapidão vamos colocar os códigos aqui para vocês então eu vou trazer vídeos de simplesmente não só de códigos mais vídeos de dicas importantes beleza primeiro código gente é esse código aqui a ver cinquenta mil a ver cinquenta mil vai ganhar mil gemas e três erros de traço esses fragmentos é é imbuídos de energia para que você mude o traço de uma unidade é tipo é eu vou mostrar para vocês a partir de agora vamos lá então a vez cinquenta mil colocou a vez cinquenta mil vamos aqui em áreas ó tem que convocar evoluir que no caso é onde você dá o envolve os personagens também é craft onde você trafita aqui é onde você evolui o personagem vamos lá vamos clicar esse personagem aqui beleza selecionar tá vendo o que é que eu preciso eu preciso aqui para ficar chá de dançar em não preciso 30 então aqui é onde evoluir aqui é onde trafita você está feito as coisas para você está a coisa então tem que fazer muito o que chave então três mandaram ok traço eu vou colocar aqui na chave que consequentemente traço nenhum índice de traço vocês conseguem vocês recarregar no caso aqui recarregar é um colocar dois fortuna fortuna quer dizer o que fortuna aumenta a renda a renda ou redução de despesas de dinheiro não é essas coisas assim boas mas vamos lá alcance dois vigor um alcance um vigor eu vou gastar todos sem conseguir basicamente estudioso gente estudioso quer dizer aumenta a experiência obtida pelas unidades ok então vou ficar com esse porque logicamente não é eu vou ganhar os melhores mas eu vou ficar com esse para aumentar as habilidades os os leves aí beleza então consegui muitos traço quer dizer eu usei muitos heroes vocês conseguem através de códigos então eu falei clique em códigos e usa a vez 50.000 mil gemas aí beleza e três trates e bem ou três três de rio a ver 5 é 500 cor aqui você ganha pré-desencial rosa lendária e mil gêmea gente agora eu tô com dois mil seiscentos e sessenta na hora que eu cliquei antes ó tá vendo aqui eu tô com três aqui eu tô com seis chips de super está tipo eu posso estar usando chip estatístico de mítico né por exemplo que genas colete um tá vendo aqui onde vem genas é o dinheiro coleção reivindicar todos para ver eu acho que não consegui nenhuma em outros aqui é o em outros aqui é likes para você deixar o like vamos estar trazendo os outros códigos para você ascensão é o cacaxi ok para acessar a requisitos vamos colocar de novo a selecionar aqui é onde você tá vendo você precisa de espada quebrar três sumo cadê o também chama de ser forma grátis né deixa eu só andar aqui rapidão para deixar clicar no shift aqui a estátiva é aqui onde eu não consegui praticamente nada vocês podem estar fazendo as missões diárias né gente logicamente você pode fazer essa rede onde vocês conseguem os que vocês querem para formar e aqui é o level mextone da que vocês conseguem aqui metas de level aqui é level 10 a compensa de level 10 de 550 você me enrolações já colocaram aí o código a ver 500k likes nos colocar mais um código aí para vocês eita toda hora eu clico aqui no ctl 25m 20 você vai ganhar mais mil gemas e mais um cliente e verus então 25m 20 mais um código aí para vocês 25m 20 mais um código de 3 de errou é mais uma é simplesmente 400k likes aí que eu ganhei mais um item que foi o item pedra essencial de arco-íris o interessante para evoluir uma unidade essa aqui é para a evoluir uma unidade vamos clicar aqui de novo em códigos então são vários códigos aí para o novo gente não são um nem dois código não são três novos código aí que eu não tinha usado então 400k likes também é um código novo que vai te dar mil gemas eu gostou com 4600 gente você tá pegar como é que nos comentários a gente qual é os melhores personagens aí do jogo qual é os melhores se é o Naruto se é o Sassu Sasuke né se é o óbito então comenta nos comentários gente vamos tentar pegar aqui rapidão então esses personagens aí eu já tenho o Kizaru né o Kizaru Kizaru é o Kinaru eles colocam o nome nada a ver mas vamos lá gente lá vamos cadê o mítico deixa eu ver aqui como a cada vez piedade mítica 94 de 400 falta muito ainda mas você pode ter a chance que nem eu eu consegui aí é com esses personagens aí eu vou conseguir pegar o pessoal achar em então é uns personagens difícil de pegar é gente mas não impossível não impossível claro se você tiver com os buches ativado isso ajuda demais então vocês com buches ativado é mais fácil meu Deus que negócio difícil só eu os épicos e os os épicos e os eu tô vendendo tudo para conseguir porque não não serve para mim nem nem raro nem épico então tem que tentar pegar aqui uns personagens com 4 mil não vou conseguir nada você não conseguir gente aí vai vir novo código aí para vocês eu vou estar trazendo código tops para vocês vamos colocar mais uma vez vamos lá marcar um ok kakashi é veio de louco e tá deus só por sorte mesmo vamos lá gente rapidão vamos lá pronto eu tô com ainda com 2160 conquista de novo até collection ok ok convencer convencer pronto agora só a foto suma no 252 de 500 falta pouco então missões reclamar cadê todos aqui pronto ó tô conseguindo aqui muitas gêmeas 2460 então clódex 400 calais é mais um código mais um código para vocês mais um código em 10 m 20 esse código lá já usei você vai ganhar cinco três erros né para você melhorar a sua passiva 10 m 20 então o que vocês podem ganhar gemas ou os erros é que é no caso para vocês escolher sua passiva 300 calais mais um código para vocês e aí 300 calais dois super está chips e 800 900 gemas então mais um código aí para vocês 200 calais mais um código mais um código para vocês 800 gemas topzera topzera mesmo 8g 800 gente 8 gemas mais super está chips mais um código para vocês 200 calais e 10 calais 10 calais vai te dar 350 gemas mais está chips e release e dela e dela e dela também é outro código que vai estar funcionando perfeitamente aí beleza e são os códigos vamos deixar o like compartilhar se inscrever no canal ativar o sininho porque agora vou tentar pegar aqui é em convocação né no sumo tenta pegar ou naruto ou sasuki ou o óbito consequentemente como eu falo é meio difícil mas não é impossível conseguir aqui ah não essas coisas não também não vamos lá o íntimo meu deus do céu por favor me deixe de sorte por favor deus ajuda nós para mim tá evoluindo meus personagens que eu quero outro personagem aí se eu tivesse como usar aqui algum bug não tem como usar bug porque se eu tivesse usado antes consequentemente eu conseguiria mas aqui tá difícil gente é uma venda automática todos os personagens venda automática ó é urgente então só tô com 1460 falta duas vezes de 10 eu sempre vou de 10 de duas vezes dela ele e 10 giros porque porque hoje 10 giros é mais rápido de que você conseguir de um em um comentem gente me dedica muitas coisas importantes aí para mim está trazendo mais de desse jogo é incrível e aí eu vou estar trazendo é para vocês mais olá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá meu deus favor última tentativa não dá não dá para ficar sem pegar nenhuma e ter recompensas obtidas é tô 460 elas convocar uma vez de 10 de um ó ó já consegui olha só a gente será que dá mais sorte ou eu tô ficando chovei aqui eu tenho só peguei um já pegou um lendário aqui eu acho que é de não tem nada a ver se não então sai daqui os meus caras conseguiram a local de mano pronto é o super sortudo e tem dois buchos aí para você tá te vendo tô level 7 vou conseguir level mais depois beleza áreas de você é e aí vou tentando fazer melhor para formar no jogo beleza é isso deixa o like compartilhe se quer o canal ativo sininho e valeu e aí